Meus caros amigos e amigas, quero apresentar-lhes hoje um livro muito interessante, muito bom, chamado Todos os Caminhos Levam a Roma. Esse livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, foi escrito pelo pastor, ex-pastor presbiteriano dos Estados Unidos, chamado Scott Hamm. Ele e também a sua mulher, chamada Kimberly Hamm. É um pastor americano, doutor em sagrada escritura, um homem de uma cultura extraordinária e que se converteu ao catolicismo. Nos últimos anos, mais de 50 pastores, muito cultos dos Estados Unidos, pastores, a maioria deles com títulos de doutor em alguma especialidade teológica, têm vindo para a igreja católica. Eles estudando a patrística, os santos padres da igreja, estudando o subjetivismo protestante, por causa da questão da leitura da Bíblia feita por cada um, chamado Livre Exame da Bíblia, e também analisando o cânon da Bíblia, como é que a Bíblia foi montada pela igreja católica, muitos desses pastores têm vindo para a igreja católica. E talvez o mais importante deles seja exatamente o Scott Hamm, que escreveu esse livro que a nossa editora Cleofas está vendendo. Eu fiz questão de buscar esse livro em Portugal, uma distribuidora em Portugal, Todos os Caminhos Levam a Roma, e a editora Cleofas está publicando. Quem é Scott Hamm? Scott Hamm, ele era um pastor presbiteriano, doutor em sagrado da escritura, que se converteu ao catolicismo. Eu tive a alegria de estar na casa do doutor Scott Hamm, nos Estados Unidos, a questão de dois meses, durante duas vezes. Ele mora numa cidadezinha chamada Steubenville, no estado de Ohio, a mais ou menos meia hora de Pittsburgh. E eu estive com ele uma primeira vez, fiz uma visita à sua casa, me recebeu, ficamos amigos. Eu levei os meus livros para ele ver, ele quer publicar meus livros nos Estados Unidos, e nós também vamos publicar os seus livros aqui no Brasil. Aqui eu tenho, para você ver, alguns livros dele publicados em inglês. Reason, to believe, razões para crer. Um outro livro, Lamb's Supper. Esse Lamb's Supper é o banquete do cordeiro. Enfim, uma série de livros, Consuming the World. Livros que eu trouxe dos Estados Unidos, do doutor Scott Hamm, para você ter ideia, mais de 30 livros, e que nós pretendemos, aos poucos, ir publicando aqui no Brasil. Para se ter uma ideia da grandeza deste homem, um homem que hoje defende a Igreja Católica fervorosamente, e escreveu muitos livros sobre a nossa fé católica, sobre a Eucaristia, sobre a Igreja, sobre a Virgem Maria, sobre Sagrada Escritura, uma quantidade enorme. Para você ter ideia, na casa dele, ele tem uma biblioteca, não pequena como essa, com essa minha de 2, 3 mil livros, ele tem uma biblioteca de 40 mil livros na casa dele, e todos catalogados. Você olha assim, debaixo de cada livro, tem uma etiquetinha, o que a minha pequena biblioteca aqui não tem. Quer dizer, eu fiquei deslumbrado de ver realmente a grandeza deste homem nos Estados Unidos, o amor que ele tem à Igreja Católica, e, sobretudo, a sua capacitação em ensinar a Bíblia e pregar em todos os Estados Unidos. É um homem que hoje prega no mundo inteiro, nos Estados Unidos. Nós pretendemos trazê-lo, inclusive, aqui ao Brasil, para uma série de conferências aqui no Brasil, e publicar os seus livros aqui para nós. São livros que têm uma qualidade muito grande, livros que nos ajudam a compreender, sobretudo, a Sagrada Escritura. Doutor Scott Hahn, ele é recomendado por mais de 10 bispos e arcebispos e cardeais americanos. Bispo de Nova York, arcebispo de Chicago, arcebispo de Newark, Enfim, aqui nos livros dele, a gente vê as recomendações dos bispos americanos, atrás dos livros, e eu contei aqui pelo menos 10 entre bispos e arcebispos cardeais que recomendam os livros do doutor Scott Hahn, nos Estados Unidos. Ele recebeu do Papa, Bento XVI, a incumbência de ser um catedrático de Sagrada Escritura, numa das universidades católicas da igreja. Portanto, um homem que dispensa apresentação e que o Brasil está conhecendo cada vez mais, começando a ler os seus livros, a editora Cleovas quer ajudar nesse trabalho, trazer toda essa riqueza aqui para o Brasil. Sobretudo com esse livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, que ele conta a sua conversão, a conversão da sua esposa, um livro que a gente começa a ler e a gente não consegue parar de ler. Tão emocionante, tão interessante que é.